O Campeonato Barro-Durense chegou ao seu final. O estádio Kleber Teixeira foi palco para a grande final entre Bananeira e Paulistinha. O Paulistinha com a camisa tricolor começou o jogo procurando o caminho do gol. Enquanto Bananeira não conseguia passar do meio de campo e quando passava não conseguia finalizar. Até que numa jogada que veio da direita para a esquerda, Sansão de Cuca Legal faz 1x0 Bananeira. O Paulistinha correu atrás do gol de empate e no contra-ataque falta. E pênalti para a equipe do Paulistinha que Cássio bate e o goleiro Besouro voa e pega. Mas o mesmo goleiro Besouro entrega o gol de empate. Foi na cobrança de falta que Diego bateu e fez o gol de empate. O chute foi do meio de campo. Com o gol de empate, o jogo ficou equilibrado e com as duas equipes criando boas jogadas. E com Neus a flor da pele, Caio expulso deixando o Paulistinha com o jogador a menos. Com o placar final de 1x1, o campeonato 2014-2015 Barro Durense será conhecido campeão na cobrança de penalidades máximas. Está de parabéns as duas equipes que ficaram para a final, Paulistinha e Bananeira. Agora vamos saber que é um vencedor nos pênaltis, só quem tem a ganhar o público de Barro Douro. E nas cobranças de pênaltis, os jogadores capricharam. Mas quem levou a melhor foi a equipe do Bananeira, que soltou o grito de campeão graças ao goleiro Besouro. Então Besouro, foi você o cara que deu o título à Bananeira? Graças a Deus, numa falha a gente pegou o empate, que foi erro meu, eu assumo. Mas é assim mesmo, nos pênaltis a loteria e venceu o melhor, bateu o melhor. Para as autoridades presentes no estádio, o futebol reúne a sociedade e serve também como integração social. O esporte é uma coisa que todo mundo gosta e é muito bom até para o jovem, evitar de estar na bebida, na droga, estar envolvido com outras coisas que não deveria estar. É um campeonato que já vem desde o ano passado e hoje está se consagrando aqui o campeão. Mas o mais importante disso é a demonstração de que nós podemos fazer o trabalho para tirar as crianças de rua, tirar a criança do tóxico, da violência, através do esporte.